A Câmara Municipal de Terezina organiza amanhã um evento em homenagem aos 171 anos de Terezina. Então é sobre esse e outros assuntos que nós vamos conversar a partir de agora com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Enzo Samuel. Vereador, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Explique pra gente como é que vai ser esse mistura Terezina de amanhã. Bem, primeiro a Câmara vem fazendo uma série de atividades alusivo aos 171 da nossa querida cidade Terezina. Começou no dia 15 de agosto e vamos encerrar amanhã, dia 2 de setembro. O Mistura Terezina, na verdade, é um projeto piloto de um grande festival que a gente quer implementar no calendário da nossa cidade. Nós teremos festival gastronômico valorizando um grande potencial que a gente tem aqui em nossas cidades, que é a culinária. Convidando principalmente moradores de diversas regiões que trabalham com culinária em nossas cidades. A gente sabe que nós temos aqui, por exemplo, o famoso arrumadinho. É, mas é bom demais. Mas é maldade o senhor falar isso. Não acontece, nós não almoçamos ainda. Quando eu estou em agenda, geralmente a noite eu encerro com arrumadinho, um espetinho, é gostoso demais. É, é bom demais. Teremos esse festival. Bem Terezina, né? Exatamente. Teremos esse festival gastronômico, teremos também a corrida de ruas, 5 quilômetros, teremos o passeio ciclístico, teremos também um espaço kit para crianças, um espaço pet também para quem desejar levar os seus animais e teremos apresentações culturais do balé da cidade, de bandas. A partir de que horas, por exemplo? O evento começa a partir das 16 horas. Então será um grande evento e voltado para toda a família. Você pode perceber que nós pensamos até num espaço voltado para os pets, né? Que hoje o pet também faz parte da família. Então o evento foi todo pensado para a família Terezina. Presidente, e para as competições? Passeio ciclístico e de esporte? Temos passeio ciclístico e a corrida de 5 quilômetros. Houve inscrição prévia ou a inscrição vai ser lá na hora? Como é que foi? Pai, foi um grande sucesso que as inscrições se esgotaram muito rápido. Mas a competição tem premiação? Vai ter a premiação, não teremos premiação de dinheiro, mas vai ter troféu, vai ter medalha. É uma corrida profissional, inclusive com aquele chip que marca o tempo. A Lidia que já foi corredora, né? Ela pode falar um pouco melhor. Então assim, foi tanto sucesso que as inscrições se encerraram muito rápido. Temos esse espaço também para as pessoas com deficiência vão participar também da corrida, ou seja, uma atividade também inclusiva. Agora, presidente, dentro da sua agenda como presidente na Câmara, a gente tem observado diversas ações que tentam aproximar a comunidade mais ali do parlamento. Hoje mesmo eu estive lá na Câmara, tinha alunos de escola visitando a casa e um trabalho importante para a comunidade, a Escola do Legislativo. A escola já começou a funcionar? Eu acho que uma das grandes conquistas dessa gestão é a Escola do Legislativo, vereador Fimino Filho. Já começou a funcionar, já encerramos a primeira turma, que foi um curso de oratória. Tivemos mais de 30 pessoas inscritas. Então, estamos tendo agora também o curso de redação oficial. Logo mais daremos início à nossa especialização com ênfase em direito municipal e teremos diversos cursos. Vamos ter a OAB também, solidária, que é um curso preparatório da OAB, gratuito para aquelas pessoas que estão se preparando para o exame da ordem que começará no mês de outubro. Ou seja, a Escola do Legislativo hoje já é uma realidade. Hoje nós já estamos trabalhando para que ela possa ser a melhor e a maior, não somente do Piauí, mas a do Brasil. Inclusive, estive recentemente em Brasília, visitando a Escola do Legislativo do Senado Federal. E o presidente esteve aqui em Teresina e ele parabenizou muito a nossa escola. Então, nós estamos caminhando no rumo certo. Com relação ao Câmara em Ação, já foram três edições, que também aproximam muito a população do Legislativo Municipal, né, presidente? Exatamente. O Câmara em Ação é um outro projeto da Câmara, que já foi premiado nacionalmente pela UVB, União dos Vereadores Brasileiros. E hoje ele é o maior projeto social que existe no Piauí. Só nessa última edição foram mais de 5 mil atendimentos. E nós temos vários carro-chefes hoje no Câmara em Ação. Nós começamos com o carro-chefe, que era algo simples, só a emissão de RG. Hoje nós temos parceria com o SESC, realizamos exames de rastreamento de câncer de mama, de colo do útero, colo do útero, ajudando a reduzir a fila. Nós temos curso de capacitação, oficina de moto. Para você ter uma ideia, o Câmara em Ação foi realizado na escola, mas ainda hoje está tendo curso de oficina de moto, com caminhão lá, com aulas práticas, com aulas teóricas, ou seja, nós deixamos um legado. E a grande novidade desse Câmara em Ação foi o Neuro em Ação, que é um programa, uma plataforma híbrida, que há um contato com o médico, o neuropediatra, e ao mesmo tempo ele também assiste vídeos de crianças que apresentam alguma condição no neurodesenvolvimento e muitos pais e mães receberam o diagnóstico. Se a criança teria autíno, se tem dislexia, paralisia cerebral, são pessoas que estão na fila do SUS e não tinham perspectiva de ser atendida, pelo menos nesses dois próximos anos. Fiquei surpreso quando cheguei no Câmara em Ação, mães chorando, pais chorando, agradecendo por esta oportunidade. Ou seja, hoje o Câmara em Ação, ele gera oportunidades para o povo de Teresina. Eu estou surpresa, doutor, se eu tenho encontrado neuropediatra disponível para esse projeto, porque é uma das especialidades médicas mais difíceis de se encontrar hoje, com demanda pública ou privada, porque a gente sabe que os diagnósticos, principalmente infantis, de TEA, de TDAH, de paralisia cerebral, as mães ficam desesperadas, como o senhor disse, que passam, às vezes, dois anos esperando para uma consulta. Foi o doutor Joniel. Como é que funciona esse projeto que eu achei interessante? Nós temos poucos profissionais neuropediatras no Piauí. No Brasil, na verdade. Ele descobriu uma plataforma. E eu quero dizer que esse diagnóstico, ele é validado por todos os conselhos médicos, todos os órgãos de fiscalização, ele preenche todos os requisitos. Você não recebe não somente o diagnóstico, mas recebe toda a documentação já lhe preparando para receber o tratamento, que tipo de medicação você precisa, que você vai receber, como você vai fazer o tratamento. Então, ele criou uma plataforma híbrida. Como é que a gente, por exemplo, diagnóstico com a criança com autismo. Você não manda fazer exames, como, por exemplo, quebrei um braço, eu vou fazer um raio-x. Diagnóstico é clínico. Ele é clínico. Como é que ele faz? Ele pede para o pai, para a mãe, você vai filmar a criança em casa. Vai filmar ela brincando, vai filmar ela tendo relação com as pessoas, em todos os espaços. E a partir desses vídeos, você encaminha para ele e ele vai e faz esse diagnóstico. Mãe, não, sua criança não tem. Mãe, sua criança tem. Só nessa primeira edição do Neuroiação, nós desentregamos mais de 100 laudos. E houve uma certa crítica em relação... Como é que nós vamos... Ah, mas como é que ele faz isso? Ele tinha que consultar. Ele consulta. E um profissional, um auditor do Ministério da Saúde, disse, deixa eu lhe dar um modelo. O maior neuropediatra referente do Brasil, você sabe como foi que ele diagnosticou meu filho com autismo? Na antessala, antes de atender. Na hora que meu filho entrou, ele disse, seu filho tem autismo. E como você sabe, pelos vídeos que eu vi aqui da câmera. Então, é um projeto sensacional. é a gente levando oportunidades para a família de Terezinha. Mas a Lídia já está toda para falar de Terezinha. Eu quero se pensar, porque o nosso tempo não é muito grande, então eu não vou perder essa oportunidade de perguntar sobre política, vereador Enzo. O senhor e o PDT, o seu partido, declararam apoio a Fábio Novo. Mas a gente tem acompanhado esse processo. Dentro do PT, ele foi oficializado pré-candidato. Mas ainda essa disputa, Franzé Silva tem mostrado uma mágoa. Como é que o PDT está vendo esse processo interno dentro do PT? E vocês acham que essa divisão pode prejudicar? Lídia, não é só o PDT. Eu acho que é todos os partidos que fazem parte da base aliada do governador Rafael Fonteles. Isso é um problema partidário do PT, que o PDT não pode entrar. Mas é lógico que tem que haver essa definição. Você vê que foi oficializado, mas existem ainda pretensões por parte do Franzé. Então, assim, o PDT não vai entrar nessa disputa. Nós vamos aguardar esse cenário que desenvolveu. O que o PDT vai fazer é tomar suas decisões enquanto partida. Eu posso falar pelo PDT. Até disse, depois desse cenário, que iria discutir em 2024 só em 2024. Hoje, meu foco é na gestão da Câmara Municipal de Teresina e nos problemas da cidade. Eu acho até injusto com a população a gente ficar nessas disputas políticas enquanto está faltando, por exemplo, oxigênio no HUT, no Hospital de Urgência de Teresina. Eu acho que a gente tem que discutir os problemas de Teresina e buscar as soluções, porque a população está sofrendo. Ah, tá. Mas o senhor já havia demonstrado, como a Lídia disse, o apoio ao deputado Fábio Novo. Esse apoio fica mantido? Nós fazemos parte da base do governador Rafael Fonteles. Quem tem que ceder agora é o PT. Nós fazemos parte do PDT. Cedem que pontos? Oi? Cedem que pontos? Não entendi. Cedem. Cedem. Não, quem tem que decidir é o PT. Ah, decidem. Nós fazemos parte do PDT. O nosso partido não tem nada a ver com essa disputa interna do Partido dos Trabalhadores. O senhor acha que muda o cenário a partir de agora com essa decisão? Ou decide? Ou vai ficar essa rusga interna dentro do PDT? O que eu acho é que disputas internas prejudicam o debate. A população não está interessada em estar vendo disputas internas. A população está preocupada com o quê? É com a cidade de Teresina. É se tem ônibus na cidade. É se o hospital está funcionando. É o porquê não está tendo insumos nos hospitais de Teresina. A população está sofrendo. A população, de fato, e de direitos, só vai se preocupar com a eleição no ano da eleição. Hoje, boa parte não está preocupada com isso. O problema é que a gente vive, às vezes, numa bolha desse mundo político e a gente está ali acompanhando. É natural, você que é jornalista, eu que faço parte do mundo político, vocês que acompanham também, mas a população está preocupada com outros pontos. E eu acho que é isso que nós temos que se dedicar nesse momento. Diga, Lídia. Agora, o senhor falou em diálogo, como é que está esse diálogo entre a Câmara e a Prefeitura de Teresina? A gente acompanha momentos de tensão. Nas últimas semanas, a Prefeitura conseguiu articular a base aliada, aprovação de projetos, mas hoje, o secretário Michel Saldane já falava de novos projetos que vão chegar, revitalização do centro. É um desses projetos. Olha, os projetos que foram importantes para a nossa cidade, nós, lógico, nós vamos trabalhar para que ele seja aprovado da melhor forma possível. Falar de revitalização do centro. Eu, recentemente, estive no centro de Recife, no recentro, visitando um programa sensacional, que é a recuperação do centro daquela cidade. E lá, eu pude observar alguns pontos que são importantes. Por exemplo, é interessante que aqui a Prefeitura de Teresina, assim como Recife, possa criar uma pasta voltada somente para os problemas e soluções dos problemas do centro. Por exemplo, lá em Recife, eu quero tratar de transporte público no centro, embora a pasta seja uma de transporte, mas esse problema se é dentro do centro, eu tenho uma secretaria voltada para tratar esse problema dentro do centro. Que é para a gente poder identificar de forma mais efetiva os problemas e dar a decisão. saída de forma mais rápida. Então, lá foi feito todo um processo de reorganização, uma frente parlamentar, podemos também criar na Câmara Municipal e ajudar nessa reconstrução do centro de Teresina, que hoje, infelizmente, está abandonado, perdendo o seu valor cultural, o seu valor histórico e o seu poder econômico. É uma pauta muito importante. Mas, tão importante quanto essa pauta do recentro, é a questão também da saúde da nossa cidade nesse momento. Digo e repito, é importante que o secretário de governo também se preocupe o porquê está faltando oxigênio no HUT. Todo mundo se lembra recentemente que nós saímos de uma pandemia e nós vimos o quanto é séria a falta de oxigênio em hospital. Então, essas pautas também precisam ser discutidas na Câmara. Não existe nenhum ponto de tensão da Câmara. Pelo contrário, o que existe é uma responsabilidade nossa com a população de Terezina. Maria Adoenzo Samuel, presidente da Câmara Municipal, muito obrigado pela entrevista. Uma última pergunta só mesmo para a gente encerrar porque o nosso tempo já foi, já estou aqui com a faca no pescoço. O senhor, então, será candidato à reeleição ou para a parte de alguma chapa majoritária? Vamos para 2024. É no momento da situação. É a gestão. Eu estou lembrando que o senhor disse que o senhor está fazendo uma política de estratégia. Ele ainda mantém? Sim, sim. Os bastidores, o Neto, o Jean Brito sabe aí. Eu vi essa frase do presidente, ele está fazendo uma política de estratégia. Muito obrigada, presidente. Eu que agradeço ao espaço novamente. Boa tarde.